Fala galera Você usa whey e creatina no seu dia a dia? Sim? Então dá uma moral aqui pro ADM E ganha um desconto da hora na sua compra na Grof Basta inserir o cupom CDF na hora que for finalizar a compra E você estará ajudando o melhor canal de cortes de comédia do Brasil Tem que suporte Além disso, vai deixar de ser um baita frangão na academia Porque assim, hoje, né Mudou um pouco O jogo no Brasil está legalizado Vamos dizer assim, pra mim está legalizado Casa de aposta está legalizado Por quê? Porque passa em tudo quanto é lugar Passa em televisão, todo mundo Eles estão regularizando Patrocina, aposta Mas está deixando rolar, né Vamos combinar? Socialmente aceitável, né E eu não vejo nada demais, na minha opinião, tá Em casa de aposta Por quê? Porque as pessoas já apostam por si só Tá, Bobola? Vamos apostar aqui? É de zoeira, é Não, não só de zoeira Tem gente é mais possível Ah, não Tem gente que é mais séria Aposta sempre foi uma coisa que existiu na humanidade Eu como nunca sou de jogar É da natureza humana, aposta, né É da natureza humana Sim, mas sim Então acho que tem que ter E aposta quem quiser Tá ligado? Perfeito Você quer ir lá, tá lá Você aposta, você não quiser Eu curto aposta porque Aposta, ela não é um jogo de azar É uma aposta Eu estou apostando Enfim E como é que está essa situação Para o jogo do bicho Porque o jogo do bicho deve ter tomado Uma decaída com as plataformas Tomou uma machadada boa É, porque a galera jogava no bicho E com essas casas de aposta Como é que ficou? Hoje, como é que você analisa A situação do jogo do bicho no Rio de Janeiro? Isso é uma merda da porra Porque está na lei de contraversões penais É contraversão penal E se o policial passa na frente E se ele não fizer nada Ele está prevaricando Então, se o policial deixa de agir Ele se torna um fora da lei Então, assim É inadmissível, por exemplo Um apostador É, é, é Um aranha, né Na frente de um quartel da PM, né Então, assim A PM realiza a repressão O jogo do bicho No entorno dos quartéis É inadmissível uma máquina de caça-níquel Em frente a um batalhão Sim, porra É, a gente É evidente que se tem uma máquina Na frente do batalhão Porque o comandante do batalhão Está levando alguma porra Então, a polícia civil A polícia militar do Rio de Janeiro De tanta pressão da mídia Começaram a realizar a repressão No entorno Mas De fato Continua na lei É proibido Perfeito Então, se está na lei O policial tem que cumprir A porra da lei, né Então, eu tendo a achar Que o policial Que não prende bichiro hoje Está na sacanagem Está levando algum Está levando algum Então, assim Ou no mínimo Falar, meu filho Sai dessa porra daqui Vai lá pra puta Que tu não vai ficar No mínimo isso Mas essa conivência É ruim Porque a sociedade Começa a olhar pra polícia Achando que a polícia Está levando E a polícia Às vezes leva Mas quem certamente leva É a classe política lá em cima Porque o jogo do bicho Nos últimos 40, 50 anos Financiou campanhas políticas Do Rio de Janeiro De vários governadores Caraca Isso se sabe Porque na própria decisão Da juíza Denise Françar Foi identificado lá Um livro Com anotação Com o nome do Nilo Batista Na época Que era o vice-governador Do estado, sabe Então a polícia sabe Governador Que está acontecendo Foi delegado esse cara Ele foi chefe de polícia civil Ele foi vice-governador Ele alega que o nome Não era dele Era um nome parecido É um nome igual E na época Também acharam O nome De atletas famosos Que o jogo do bicho Patrocinava mesmo E de muitos policiais Muitos delegados Muitos capitães Tenentes Sargentos Vai ser uma festa Do boi, né Agora Qual é o lance Disso tudo Por que é tão ruim Porque eles estão Se matando Dentro das suas próprias famílias Dentro do seu clã Eles matam O primo Eles matam o sobrinho Eles vão matando É mesmo Você dá uma olhada Na Barra da Tijuca Nos últimos 5, 6 anos Nos últimos 10 anos Pelo menos Umas 15 mortes Patrocinadas Promovidas por bicheiros Você não viu Aquela cagada dos médicos Era o cara de Sim Ali era milícia Ali era milícia Mas a milícia É o jogo do bicho também A milícia Começou com o jogo do bicho Em alguns lugares Pactuado com o jogo do bicho O jogo do bicho Nunca se rendeu a ninguém Ele sempre esteve Acima de todo mundo Ele acabou Ele acabou Ele nunca pagou Para o comando vermelho Terceiro comando ATA Tampouco milícia Mas nos últimos anos Os pistoleiros da milícia Começaram a ser utilizados também Pelo jogo do bicho Que é o escritório do crime Nesse momento Nesse exato momento Está tudo sendo julgado Na STF O assassino Confesso de Anderson Marielle Rony Lessa Está contando tudo Estava falando Eu vi no Instagram Então assim Tomara que Que desse julgamento aí Saiam Mas por que ele foi para o STF? Porque Porque tinha um deputado federal Investigado O brasão Então o foro Foi atraído Normalmente Crime contra a vida Doloso É tribunal do júri Sim Mas por ter um deputado Envolvido Há um entendimento Não sei se um entendimento Novo ou já antigo Que o STF Está julgando Hoje os brasões Ah é hoje que eles estão julgando? Está julgando a semana toda Está julgando todo mundo Eu vi que o Rony Lessa Falou Que ele ficou muito tentado Porque o cara Tinha oferecido a ele 25 milhões Que ia dar um terreno Para ele fazer um condomínio Exato O brasão Ter oferecido para ele Um terreno O Rony Lessa Aconteceu Eu acho esse o valor Muito alto Por uma pistola Mas ele contou E essa é a linha de investigação Que a Polícia Federal Está tocando Não, é que ele falou Que ele ia doar o terreno Não que valia 25 milhões Podia apurar 25 milhões No terreno Ele falou que ele ia pegar Esse terreno Ia construir Ia fazer um residencial De casinhas populares De casinhas populares Não, ele ia vender cada terreno Ele disse que cada terreno Ia ser vendido por 200 mil reais Ou mais Seria de classe média Ele falou Que ia fazer 25 milhões Ele ficou tentado por aquilo Ele só viu os 25 milhões Mas o Lessa pertencia O Lessa fez segurança De bicheiros Ele fez segurança De bicheiros famosos Do Rio de Janeiro Inclusive da família Andrade O Lessa Assassino confesso Bandido E Trabalhava para a milícia E também para o Jogo do Bicho Por esse motivo É tão importante A gente insistir Que o Jogo do Bicho É algo ruim para o Rio de Janeiro É bem ruim mesmo Seria muito legal Que mais juízes Tivessem a coragem E a disposição Da deles Mas vou dar um exemplo Por que não legalizar O Jogo do Bicho Assim como legalizou a aposta Topo Eu acho legal Porque aí Você cria um CNPJ Paga imposto Paga imposto Cria CNPJ Monta uma agência reguladora Para ver se está tudo certo lá Porque a gente não sabe Como é que aquilo Você tem transparência De fato A gente não sabe Quantas pessoas jogam no bicho Por dia O Jogo do Bicho Em 2005 2006 Realmente ele estava Mais ativo Em máquinas Do que No anotador Sabe Então a máquina Casanique Que estavam em todos os bares E botiquinhos do Rio de Janeiro Não Isso aqui Em São Paulo Quando começou isso Virou um negócio Onde você ia Tinha um negócio desse Uma febre né O vídeo A gente chamava de vídeo pôquer Sim As cartinhas Eu lembro que teve um brother Da minha rua Ele recebeu Ele deixou o salário Em meia hora Essa que é a merda Essa que é a merda Exatamente É o cara que fala Turma não joga consciente Tem que jogar com consciência Vai lá Quer brincar Não tem que ser entregenimento E não Vou ficar rico Não vai ficar rico Amigo Você não vai Exatamente Você não vai ficar rico Já jogou Igor nessa porra aí não Cara Pimentinha Por favor Já jogou essa porra Olha uma vez Eu fui num cassino Olha que interessante Não é propaganda Viu Eu tomei um choque Nessa porra aqui Meu irmão Foda-se também Choquinho de merda Uma vez eu fui num cassino Na Pensilvânia Viu bola Com um cara lá Que dirige o Uber lá Virou meu amigo Levou num cassino Daí eu joguei numa maquininha dessa Não ganhei porra nenhuma Depois ele foi Jogou um Jack Black Black Jack Sei lá que porra é aquela Chuck Norris Ganhou lá Me deu uma fichinha 100 dólares Falei Porra Saindo daqui Os caras vão querer comer meu cu Meu irmão Tá me dando dinheiro Que graça porra Que porra É a sua mão Lava outra 50-50 Só que graça porra é a sua pasta Eu cão Associaçãoçãoção de Eu cio Eu cio Tchau.